Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas comprinhas que eu fiz lá na exposição, que eu fiz esse fim de semana. Eu fiz um vídeo aqui, mostrei pra vocês, né? Convido a compartilhar. Quem ainda não viu, tava muito lindo, gente. É muito bom estar num lugar assim, maravilhoso, com orquídeas lindíssimas. E faz muito bem pra gente, né? É uma terapia. E além de compartilhar o que eu comprei, quero mostrar pra vocês minha micro-orquídea, a capanemia supérflua, que tá florida. E falar do meu cultivo, falar um pouco sobre ela. E olha só, gente, que raízes mais lindas. Perfeitas, né? É a minha laélia purpurada sanguínea. Ela está com duas espatas cheias. Aqui. E aqui também, ó. E logo teremos floração. Deixa eu mostrar pra vocês também essa aqui. Esse meu oncídion aqui, chuva de ouro. Ele é um pouco maior. Que eu ganhei. Da Marli. Uma querida amiga inscrita aqui do canal. Olha só que lindo que tá. Nesse toquinho aqui. E olha só essas raízes, pessoal. Olha só como tá lindo essas raízes. E aqui, vindo floração. Essa outra aqui também, que eu comprei da Lu. Com duas hastes florais. Aqui e ali. Ó, é a Rodriguez e a decora. E olha o tamanho que tá essas hastes aqui. Esse aqui é o Grande Filon Puvinatum. Com perfume de mel. Muito agradável. Deixa o orquidário, por dias, muito perfumado. Olha só. Ele está com seis hastes. Ele é muito florífero. Cresce muito. E olha só a coisa mais linda. Como tá desenvolvido já as hastes. Então vamos lá. Quero mostrar pra vocês as orquídeas que eu trouxe. Na exposição. Então, comprei esse lindinho aqui. Uma muda bem pequena. Um preço bem bom. No orquidário tradição. É o Stardust Laranja. Olha que amado. Uma muda bem pequena. E já florida. Muito lindo, né? Realmente as cores laranja, amarela. Me encantam nas orquídeas. Esse aqui eu paguei dez reais. Preço bem bom também, né? E esse aqui. Muito perfumado. A maioria já conhece. Olha só que perfeito. Com quatro frentes. E também uma cor muito bonita. E esse tem perfume de coco. Muito perfumado também, gente. É a Maxillaria Tenuifolia. Comprei no BW Orquídeas. E paguei trinta e cinco reais. Muito lindo, né? E esse aqui era meu sonho de consumo, comprar. Paguei um pouco mais. Mas quando eu vi, não resisti, né, pessoal? Eu estou agora optando por comprar. Realmente as que eu não tenho é que eu gostaria de comprar, né? Meu espaço não é tão grande também. E a gente tem que ter tempo para cuidar, né, gente? Então, eu não sou das mais compulsivas. Mas essa aqui, realmente, eu estava com muita vontade de ter. É a Catlea chileriana. Com uma linda floração. Vou deixar aqui para vocês verem a cor dela. Quem ainda não conhece. Esse aqui eu comprei no Orquidário Budman. É um orquidário muito lindo também. Que não é daqui de Caxias. É lá de Sara, Santa Catarina. E paguei 50 reais. Está bem bonito também o vegetal. E provavelmente nessa espata vai vir floração. Então, eram essas comprinhas que eu fiz. Então, agora eu quero mostrar para vocês minha micro-orquídea. Que está muito linda e falar um pouquinho sobre ela. É a Capanemia supérflua. Olha que formosura, gente. Uma micro-orquídea com flores e vegetal bem pequenos. E olha só, bem de pertinho, que linda. As pétalas e as sépulas brancas. E lá no fundinho, um amarelo, quase cor de gema. Ela é uma orquídea brasileira. A gente encontra ela nos estados do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. E além disso, podemos encontrá-la no norte da Argentina. Ela é encontrada em locais mais altos, a uns 500 metros ou mais. Ela é uma orquídea que vive em cima de árvores. Então, ela é epífita, né, pessoal? Ela floresce na primavera. Eu ganhei da minha amiga Luna em maio. E agora ela está florindo comigo. Tenho ela aqui nesse nó de pinho, bem pequenininho também. Com flores muito lindas. Quando ela forma tolceiras, ela dá vários cachos e as suas hastes podem dar de 10 a 12 flores também. Ela gosta de uma boa umidade. E para a gente ter um sucesso aí nas florações, ela precisa de um clima mais frio. Como eu moro aqui em Caxias do Sul, na região Sul, ela se deu super bem. Coloquei aqui um pouco de esfagno e amarrei com esse barbante. E como ela gosta de bastante umidade, sempre quando está secando, eu vou ali e rego o esfagno. Ela tem raízes finas. Olha só, o vegetal dela também é bem fino, é bem pequeno. As flores dela permanecem por uns 10 a 15 dias. Gosta de um lugar bem sombreado. Pessoal, eu estou deixando ela aqui, ó, para mostrar para vocês. Mas, geralmente, eu coloco ela mais atrás, aqui assim, ó, onde pega mais sombra. Mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. E a capanêmia supérflua, ela é conhecida por dar essas lindas flores, por ser a orquídea com maiores flores do gênero da capamênia. E por ela ser uma orquídea que precisa de um pouco de frio aí para florir, algumas pessoas têm dificuldades aí de cultivá-la, né? Ela pode ser plantada em vasos ou em árvores, mas nunca na terra, gente. Gosta de uma grande umidade, né? A temperatura dela deve ser mais fria, principalmente durante a noite. Mas também tem que ter o cuidado para ela não pegar muito frio ou muito calor, né? E o local tem que ser bem sombreado. Então, ela pode ser cultivada tanto em árvores, tronquinhos, como também num substrato, num vaso, né? Com carvão, casca de pinos e o esfagno, né? Para segurar um pouco a umidade. A adubação pode ser com adubos químicos ou naturais. Eu estou adubando aqui com o Nutriorque também, uma vez por semana. Ela é uma orquídea considerada um pouco difícil no seu cultivo, por ela precisar de ter uma temperatura um pouco mais baixa, né? Principalmente à noite. Então, era esse o vídeo, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Dessa delicada orquídea. Agradeço a todos por ficarem até aqui. Agradeço a todos os novos inscritos. E se você gostou e é novo aqui, convido a se inscrever. E clicar em todas as notificações para você receber de primeira mão todos os vídeos que eu posto aqui toda semana. Um grande abraço, gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho